Eita, meu povo! Lembra aquela história do mito e da ex-terceira-dama estar recebendo o título de cidadão em todo lugar? Tem um pessoal aí reclamando, né? Dizem que não tinha motivos pra eles receberem. Mas aí a gente vai ver agora a justificativa. É, eles estão recebendo o título porque tem serviço prestado pelas cidades, né? Vocês estão sabendo disso? Então não apoie fique sabendo agora. Título de cidadão pro ex-presidente da República. Cidadão catarinense. Vamos às justificativas pra Assembleia conceder o título pro Bolsonaro. O nome é diferenciado. Não trouxe um real pra Santa Catarina. O único presidente da República que andou de jet ski em Santa Catarina. O único presidente da República que fez motociata em Santa Catarina. Foi o único presidente que gastou quartão corporativo numa padaria pra pagar sanduíche pra quem fosse na motociata. Então é um diferencial enorme pra Santa Catarina lhe presenteá-lo com o título de cidadão catarinense. A verdade é que esses títulos aí é uma fuga. Se eles fossem candidatar num lugar e souberem que não tem como ganhar, já vão pra outro, né? Tem título de cidadão, aí vão pra outro. Então isso é pra eles não saírem da política. Nem que seja na marra. É, o cara aqui nunca deu prego na barra de sabão agora, ó. Mas fazer o quê, né? Política. Beijinho no chifre. Tchau, tchau.